Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. A Bíblia é toda verso a verso, Gênesis 8, 13. Vamos olhar o momento em que talvez tanto o redator quanto o escritor original estejam com a mão na massa. É um versículo muito longo, muito grande, e ele tem uma especificação de calendário. Mas, ao mesmo tempo, tem uma declaração que, tirada a especificação de calendário, pode ser referida ao escritor original. Vamos dar uma olhadinha. Aí está, Gênesis 8, 13, cinco linhas de verso. Muito grande o verso, não? Vamos lá. E aconteceu no ano 601, no primeiro mês, no dia primeiro do mês, que secaram as águas de sobre a terra. E retirou Noé a cobertura, a arca, e viu, e eis secas as faces da Adama. Muito bem. Para mim, antecipo, nós temos, nesse verso, quatro mãos. A mão do redator, que parece inconfundível, está aí na especificação do momento artificial da inserção do dilúvio numa história do império. Isso é artificial, isso não pertence à narrativa do dilúvio em nenhuma medida. É artificial. Então, esse trecho, e aconteceu no ano 601, no primeiro mês, no dia primeiro do mês, que secaram as águas de sobre a terra. Essa declaração é do redator. Minha hipótese. Mas essas duas últimas linhas não me parecem do redator. O redator apenas circunstanciou essas duas linhas no ano 601, no primeiro mês, no dia primeiro do mês. Essas duas últimas linhas me parecem adequadas para o escritor original da narrativa de Iavé, e retirou, noé, a cobertura da arca, e olhou, e viu, e eis que secaram as superfícies da Adama. Para mim, essa narrativa é de um autor original, não do redator, porque ela não está vinculada a qualquer data, necessariamente. É um movimento dentro de uma narrativa. Noé tira a cobertura da arca. Nessa situação, me parece que, quando a pomba não voltou mais, na narrativa de Iavé, e noé se dá conta de que as águas se secaram. Então, ele tira a cobertura da arca. E aí ele olha e, de fato, ele constata que não há mais águas sobre a superfície da Adama. Me parece ainda que é a narrativa de Iavé, porque, como eu já antecipei, e vamos ver isso em detalhes mais à frente, o noé da narrativa de Iavé não sai da arca, ele permanecerá na arca. Por isso, ele tira a cobertura, porque ele vai construir um altar, onde é a parte de cima da arca. Então, ele tira a cobertura da arca, porque ali ele vai construir um altar e vai fazer o sacrifício. E já vimos que ele não sai da arca, porque a narrativa de Iavé é uma alegoria para o templo de Jerusalém. A reconstrução do templo de Jerusalém e o próprio templo de Jerusalém são representadas, simbolizadas, pela arca que preserva o santo e puro e gracioso noé, que, por sua vez, representa o sumo sacerdote. Como o sumo sacerdote opera dentro do templo e só no templo, na alegoria do dilúvio, que representa o templo e o sumo sacerdote, noé, que é o sumo sacerdote, não sai da arca, que é o templo. Pelo contrário, dentro da arca, dentro do templo, vai construir o altar. E a terceira evidência que me parece sugerir, que se trata da narrativa de Iavé, é a presença do termo Adama. Veja que o redator, na terceira linha, disse que secaram as águas de sobre Haaretz, a terra. Mas, na quinta linha, já o escritor original da narrativa, e não mais o redator, disse que noé vê, e eis que secaram Pne-ha-Adama, as superfícies, as faces da Adama. Duas palavras diferentes, né? Eretz é um termo geopolítico, é o território, é a nação, e Adama é o chão, o solo, o lugar onde se planta e se pisa, e onde se é enterrado. Então, por esses argumentos, eu não tenho dúvida, apostaria um braço. As três primeiras linhas pertencem ao redator, e dele trataremos em detalhes mais à frente, e as duas últimas linhas pertencem ao escritor original da narrativa de Iavé, que imagina Noé, constatando que terminou o dilúvio, e ele que construiu a arca, retira a cobertura da arca, e da arca não sairá. Mas, que da arca ele não sairá, veremos nos próximos vídeos. E então, espero que você tenha gostado. Se gostou, demonstre que gostou, deixando o seu joinha. Faça mais, deixe um comentário, dizendo se gostou, por que gostou, se não gostou, por que não gostou. Faça mais ainda, compartilhe o vídeo com seus contatos, e finalmente, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Vamos tomar café juntos. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Até lá.